Boa noite. A Companhia Teatro do Maleiro Formas Arimadas e Títeres agradece ao Espaço Cultural Gebeto, a Companhia do Escuro, ao Grupo Monteus Teatro e a todos que contribuíram para esta montagem. Pedimos gentilmente que desliguem celulares e demais aparelhos sonoros, senão apresentamos agora achados e perdidos. A Companhia do Escuro 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 Amém. 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 Se isso fosse nosso último sonho O que nós fazíamos? Se isso fosse nosso último sonho O que nós dizíamos? Se isso fosse nosso último sonho O que nós fazíamos? O que nós dizíamos? 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 Isso já faz muito, muito, muito tempo Uma bandeja luxuosa Um armário duplex Mas você sabe o que eu vejo? Não É que eu vou acabar Sabe, Robert Paulo? No fundo de uma gaveta qualquer Eu quero falar uma coisa com você Vê Vê Que homem despreparado Na hora que estou falando Tem a capacidade de dormir Ainda estamos com a capacidade de dormir Ainda estamos com a boca aberta Olha lá Robert Paulo! O que é, mulher? Está maluca? Não posso nem dormir aqui em casa? Eu quero conversar com você Agora eu vou entrar Por quê? Porque está chegando gente lá Olha lá Eu quero conversar com você, Robert Paulo Está chegando gente, Linete Vê se fica quieto Eu não vou deixar mais que fale mal do Robert Paulo E ele foi generoso Me apoiou O Robert Paulo foi bondoso comigo Ele gosta de ouvir o coraçãozinho do bebê na minha barriga Ele é o pai Ele é o meu filho como pai Pausa Nosso espetáculo vai dar uma pausa aqui agora Desculpa Vamos Desculpa gente Vamos nos colocar certinho A segunda A terceira música Tá? É um amor que você falou mesmo? Isso mesmo Eu não tenho nada de a mãe E essas lágrimas? Algum problema? Não meu amor Não é nada Os olhos estão ardendo Deve ser a poluição Sabe o que vamos comemorar aqui uma semana? O que? Tá esquecida Eu vou te dar muitos beijos como castigo Nosso aniversário de casamento Olha lá Ele ainda dá castigo de beijinho E você nada Robert Paulo Entendente? Quenta Esquece o castiguinho Porque eu tenho um castigão para te dar Não fale assim Robert Paulo Eu fico toda perdendo Vem Vem Linês Eu não vou deixar mais que fale mal do Robert Paulo Ele foi generoso Me apoiou Robert Paulo foi bondoso comigo Ele gosta de ouvir o coraçãozinho do bebê na minha barriga Ele é o pai Ele ama meu filho como pai Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Obrigado Obrigado Boa noite Agradeço pela oportunidade de estar aqui entre vocês São bofim São bofim Na cidade de Goiânia Uma cidade Calorenta pra caralho Você conhece? Uma cidadezinha Terrível Pode Obrigado Foi lá Onde tudo aconteceu Eu 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 Não consigo falar Desculpa Eu sinto muita falta dela De andar Na pista de Cooper No parque atendendo De dançar Na sala Molhado Depois daquela chuva Sabe? De nossas viagens De carro Paraná Só nós dois Eu E ela Ela E ela Ela Acelerava Outra vez Obrigado Ela Acelerava Freiava Também Acelerava Acelerava Freiava Acelerava Freiava Acelerava E eu Entrava A fundo Na embreagem Ainda hoje Me lembro Quando Quando eu a vi Pela primeira vez Jogada Naquela Caixa De papelão Você consegue ver Ali? Consegue ver? Esse óculos Está um inferno Me ajuda? Chega A maior papel Acelerava 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 Eu levei um susto Sabe? Quando eu fui jogado Junto a ela Envolvidos Em um fino Papel De cera Ali Ali Opa Desculpa A luz Se apagando E nós ali Juntos Eu E ela Ela E eu Eu posso pedir ajuda Para outra? Você, minha querida A primeira cadeira Pode vir me ajudar? Sim, você Esse óculos Está um caralho Obrigado A gente passou Meses e meses Os cadastros Emaranhados A nossa língua Tocando Mas depois Como eu fui tolo Sabe? Como eu fui tolo Eu fui tolo Eu não esperava Que houvesse Uma vida Além dessa Saímos dali Caminhamos Junto Tropeçamos Juntos Até Sabe? Que uma praga De um Pitbull Apareceu Em nossa Frente E ficasse Os dentes Na campurça Macia Da minha Amada Aquele Pitbull Só ficou A sala fria No asfalto Sabe? É Com ela Eu era alguém Hoje Não tenho pra onde ir E nem sei Sensivo Para alguma coisa Mas alegro Estar com vocês De ouvir vocês Vocês Também Que perderam Por hoje Tá bom Você tem uma Meia? Vou botar aqui Na minha boca É Então vai continuar O nosso evento Obrigado Alguém mais? Parece que o Senhor De camiseta Vermelha Ali Desmistrada Quer falar? Quer continuar? Não? Vou botar Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Amém. 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 O que tá acontecendo, senhora? Amém. A senhora está com uma barriguinha. Vamos, mamãe. Deixa essa vassoura. A casa já está limpa. Já está na hora de tomar o seu remédio. Senta aqui, por favor. A casa já está limpa. Amém. 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 Só Pedro. Só Pedro, mamãe. Um dia que ligo aqui em casa, E por que a senhora não quer atender? Vem cá, mamãe. Mamãe, eu preciso ir trabalhar. Preciso ter uma pessoa aqui em casa. Tá? O que está acontecendo com a senhora? Amém. 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 O que está acontecendo com a senhora? Vem, mamãe, que eu te ajudo. Vem. Vem, mamãe. 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 Alô, senhor Domingo, senhor Domingo, o senhor se lembra para onde estava indo? O senhor não se lembra de sua missão, já desconfiado, senhor Domingo, o senhor é responsável por uma missão importantíssima para o futuro do nosso país, esta é uma missão de absoluto sigilo, o senhor percebeu o rapaz, o rapaz, atrás do senhor, mantenha a calma, senhor Domingo, o senhor está sendo supervisionado por uma equipe muito bem preparada, peço que siga calmamente minhas instruções, primeiro, entregue o telefone ao patife, não, o outro patife, o que está aí atrás Olá Você sabe quem eu sou Mas eu sei quem você é, seu manipulador Nós estamos te observando Entregue o telefone para o velhote Agora Senhor Domingo, vou recordar de sua missão No fundo falso de sua maleta, está posicionada uma pistola automática Encontre-a O senhor a encontrou Muito bem Muito bem, agora pegue a pistola e complete sua missão Assassine este canalha Strata-a Es humana Barrata Barrata Arigua Empetida Poca Nesta 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 Envolucida 总 Nesta 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 Tra Me Ponte Tér Helle mema Nesta strength Em Amém. 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 É o senhor Marrom que está falando? Senhor Marrom, antes de tudo eu quero parabenizá-lo, eu sou um grande fã do senhor. Eu já assisti seus trabalhos em praças, nos teatros. Meus parabéns, senhor Marrom, o talento do senhor não tem limites. Senhor Marrom, eu gostaria de convidá-lo a ser nosso representante cultural na campanha eleitoral de nosso digníssimo deputado Antônio Rovalo. O senhor que faz bonecos tão maravilhosos, com certeza teria algum personagem que pudesse representar um apoiador ao nosso deputado, assim um boneco que seja um cidadão comum, mas com experiência, um exemplo de confiança e trabalho. O senhor teria alguma sugestão? Muito bem, senhor Marrom. Eu sabia que o senhor não me decepcionaria. Minha assessora irá entrar em contato com o senhor para lhe explicar todos os trâmites da contratação. Sei que serão muito benéficas para o senhor, visto que tem um nível de conhecimento tão elevado na área das artes. Alô? Senhor Marrom? Alô? Ainda aí? Senhor Marrom? Alô? 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 '! Amém. 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 Obrigado. Agradeço, tá? Essa foi a estreia do espetáculo Achados e Perdidos. Espero vocês na próxima, tá? Obrigadão. Aí tem um caderninho aí fora, tá? Vocês colocam algum comentário, tá? Quero agradecer o Horst e o Euler na técnica, tá? E todo mundo que apoiou nós, o Silvio Cultural GP, o pessoal da No Escuro, né? A Rita, que tá aí também, o Morfeu, o João, e todo mundo mesmo, tá? De coração. A Amanda, que tá dando a força aí sempre, né? A Amora Produções. É... Obrigado, hein, Raquel, pela presença, e se apete lá. Salve isso. Tudo bem. Obrigadão, tá, gente? Até a próxima. Aplausos. 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 Obrigado.